Depois do outubro rosa e do novembro azul, chegou a vez de pintarmos o mês de maio de amarelo. Assim vamos chamar a atenção de todos para um trânsito mais seguro. No trânsito você desempenha diversos papéis. Exerça todos eles com responsabilidade, gentileza e atenção dobrada. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Atenção pela vida.